Louvai ao Senhor, louvai, cantai ao Senhor, cantai, Povos de toda a terra, louvai, cantai ao Senhor. Povos de toda a terra, louvai, cantai ao Senhor. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai, cantai ao Senhor. Estrelas do céu, bendizei o Senhor, noites e finas, bendizei o Senhor. Oh Pai, oh Senhor, oh Pai, cantai oh Senhor, cantai. Povos de toda a terra, oh Pai, cantai oh Senhor. Povos de toda a terra, oh Pai, cantai oh Senhor. Povos de toda a terra, oh Pai, cantai oh Senhor.